Hey guys, aqui que fala o Lucas, Lucas Gamer, e hoje nós estamos jogando aqui, é, é, eu não lembro o nome né, parece que você chegou né mano, mas é muito top, o meu irmão jogou esse jogo, ele tomou 12 lendárias, mas ele não gosta de jogar, como eu disse pra vocês, ele não gosta de gravar vídeo aqui. Então, só jogou, meu irmão tá assistindo aqui no, youtuber né mano, é, já jogou o youtuber aqui, e depois, peraí gente que já volto, voltei gente, já estamos aqui no YouTube, foi maravilhoso aqui pegar uma pistola, me abre aqui. Esse aqui é da Coa Azul né, se não vira é épica, a Coa Azul é épica né. Se quiser eu deixo o nome do jogo na descrição, não é, caraca, eu olho pra trás velho, eu olho pra trás velho, eu olho pra trás velho, vou com essa arma aqui, cara, eu também, ai, peraí caraca. Nossa, cara, eu tenho escondidão aí velho, nossa velho, é muito rápido, tem um jazinho aqui. Eu vou pegar um jazinho aqui, né, caraca, eu olho pra trás velho, eu olho pra trás velho. Nossa velho, tá cara, eu olho pra trás velho, hum. Caraca, que cara chato Vai ser mano Vai ter bala, né mano Nossa, que bosta, velho Tinha uma coisada ali com o roxo Essa cor aqui ela é cinza, né Então não tira muito bem Agora mais uma Caraca Mano, essa cor de arma é muito boa, velho Mas eu montei uma doze lendária também Que matei um tiro só, velho Mas ele não joga mais esse jogo Ele é chato Eu nunca ia gravar vídeo Calaca, cara Mano O cara só dá um tiro, velho Se vocês quiserem eu deixo meu... Se vocês baixarem esse jogo eu deixo meu ID na descrição, né mano Se vocês quiserem eu deixo meu ID na descrição, né Mano, os caras... Ah é mesmo, né, eu uso essa arma também É porque eu não esqueci Eu uso essa arma aí ontem, né Essa arma aqui, ela é top demais, cara O matei um tiro, mas ela tá sendo sem cor, velho É também muito top, sabe Nossa, velho, pera aí Mano, como eu digo A AK-47, ela é top Nossa, só que a arma é potente, velho Olha o sujo, velho, cara Essa arma é potente, velho Ela tá vendo que eu saio de trás da parede, velho É muito boa É pronto Caraca, eu não tava recarregando, velho Droga Como assim, velho O cara só me deu um tiro, velho E eu... Deu uma assim na cabeça dele Vou carregar um pra não... O cara não morre Esse jogo aqui é top, né Eu não posso gravar mais vídeo, né Deu esse jogo pra vocês Se vocês quiserem eu deixo o meu ID aqui pra vocês, né Meu ID Se vocês quiserem jogar comigo assim Deixo o meu ID aqui do jogo, né Pra vocês jogarem comigo E não pode mandar ver, né, mano Botando bala Jogando junto, velho Mas se vocês quiserem o meu ID, velho Eu matei os dois Eu vou pro vez, cara E o pior que eu tava só de pistolinha, mano Mas matei dois Um foi com a cabeça e o outro Um foi com a cabeça e o outro Foi muito pouco mesmo Matei O cara é muito bom, velho Mano, esse cara é muito bom, velho Eu acho que esse jogo... Aquele cara vai jogar mais Porque eu não... Eu jogo desde que esse jogo não... Não, eu jogo esse jogo Não da fase de volta, né Mas quase da fase de volta Morri Mano, o meu celular tem um problema Que ele fica saindo do jogo assim, ó Não dá pra sobreviver Caraca, velho Que cara chato esse, mano Esse cara tem uma arma muito potente, velho Ah, buguei Morri Mano, se eu tiver vivo É porque esse cara é vivo Acho que ele tá vivo Só acho Nossa, esse cara roubou meu capotinho, velho Posso postar vivo de Free Fire, né Qualquer jogo que der pra mim jogar, né Eu jogo Com vocês Só pedir que eu baixo e jogo, velho Eu jogo Roblox e Minecraft Nossa, mano, tem lá Tem um cara ali, velho Olha lá, vai para lá Eu gosto de brincar ali, velho O melhor cara, o melhor jogador, né Eu botei Tem um cara ali, velho A gente não tem nada aqui. Agora vai filmar tudo junto, né? Eles vão ganhar, né? Eu aposto que os caras também tem um... Prozinho, no time. Mas a gente consegue, né? Sobrou, caraca, caraca! Tá rolando bala, muita bala. Eles estão com 114, ainda dá pra não pousar, velho. Se não for bom... Mas não ganho moeda. A gente não perdeu. Falta 29 minutos pra acabar. Tchau. 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 Deixa que me dêem. Não, tá. Assiste aqui, Baby Shark. Quer o quê? Quer o quê? Então. Demora, vai. Vai tirar a parte do cartiladrão. Internet. Cadê uma pistola? Não. Caraca. Cadê um tiro para a arma? É muito fácil. Já consegue. Começando não. A raiva não começa. Bora só treinar. Comecei o jogo agora. Tem que ser bom, né, mano? Morri. Vamos fazer? Porque aqui só. Vamos acessar estarmos honorary. Mais. Quer me30, hein? Tchau, gente.